Hi! Great track, great track Igual é, que jogo de sonho de boa tape? Eu vou lá pro 2017, não tinha sonho, baby Hum, yeah, e a move de ficar, bro Mano, é o nome do Z? Nunca sabi, me dedo quando... Troubles? Ah, é, eu vou te ensinar, sim Hoje pra amanhã, não te preciso dar os homens Hoje amanhã, eu gosto de ficar complicados Se fêmea de 10h da manhã, eu vou saber E a arca de nem ser muito rosa Amanhã, não pra parar de me surpresa Eu vou saber Eu não vou saber se fêmea de 10h da manhã Eu vou saber se fêmea de 10h da manhã E a arca de 10h da manhã